Eu só queria te conhecer Te dar um abraço e um beijo pra valer Mas foi aí que eu senti a dor De um novo passo para um grande amor É isso aí DJ, chegou a hora, mostra o que é amor para ela Quero ouvir, quero ouvir, vai Quero ouvir, quero ouvir, vai Amor não entendo porque é tão bonita Mas foi você que surgiu na minha vida Eu te vi antes, foi lá na escola Mas você não quer me dar mais bola Quando a vi a primeira vez Foi aí que eu me apaixonei Ela passou e não me deu atenção E eu perdi uma nova paixão Ela pensou que fosse brincadeira Então ela chorou a noite inteira Só sofreu o que? Decepção Só porque partiu meu coração Eu só queria te conhecer Te dar um abraço e um beijo pra valer Mas foi aí que eu senti a dor E um novo passo para um grande amor Estamos aqui para dizer Que ela mora na estrada da posse Estamos aqui para dizer Que ela mora na estrada da posse Mas veja a garota como o tempo foi passando O seu amor por mim foi aumentando Você não quis me dar valor Nem carinho um pouquinho do seu amor Não sei se sofrou por te querer Ou por tentar esquecer você A despedida não é o fim Ela mandou uma carta para mim Me desculpe, meu amor Pois eu te amo e vou te dar valor Não quero ser da sua vida O começo de um fim Nem o fim da sua vida Garoto, custe o que custar O seu amor ainda vou conquistar Com você eu quero aprender As coisas lindas que Deus pôde fazer Eu não me canso de pensar Que um dia vou poder te namorar Eu li a carta, então pensei Tentei buscar a solução mais uma vez Não insisti em pedir perdão Você machucou demais meu coração Eu só queria te conhecer Te dar um abraço e um beijo pra valer Mas foi aí que eu senti a dor De um novo passo para um grande amor Estamos aqui para dizer Que ela mora na estrada da posse Olha meu amor Eu vou te dizer Que te amo demais Não dá pra entender A sua desculpa eu vou aceitar Agora eu sei que tem amor para me dar O verdadeiro amor nunca morre Ele adormece para acordar mais forte Nós terminamos com satisfação Eu sou o MC Coyote Eu sou o Raposão Nós terminamos com satisfação Eu sou o MC Coyote Eu sou o Raposão Lá, 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 lá,